Música Olá, começa agora mais uma edição do Câmara Informa. Nesta quarta-feira, dia 19 de outubro, você vai conferir. Câmara realiza a entrega da comenda Educador do Ano de 2011. Câmara debaterá uso e ocupação do solo e prevenção ambiental em audiência pública. Música Para comemorar o dia do professor, 15 de outubro, a Câmara realizou na tarde desta segunda-feira a entrega do título Educador do Ano de 2011. Confira a reportagem. O título foi criado em 2009 através do projeto de resolução de autoria do vereador Beto Machado. Foram homenageados 13 professores que se destacaram pela atuação no campo das atividades educacionais, sejam elas municipais, estaduais ou particulares. Um dos agraciados foi o professor João Carlos da Silva, condecorado pelo vereador Edson Souza. Além de atuar na formação pedagógica de docentes, João é engenheiro industrial, formado pela Fundação de Ensino Superior de Itaúna. É pós-graduado em gestão empresarial, especialista em matemática. É uma honra muito grande, um orgulho, receber um título dessa natureza, né, que foi uma honra do meu amigo Edson Souza, porque isso valoriza o professor, né. São 32 anos dedicados, trilhados no caminho da educação, e esse reconhecimento para os professores e todos os amigos que estão aqui recebendo essa homenagem é uma honra muito grande. Eu acho que é um prêmio, né, pela dedicação de trabalhar numa área tão difícil, né, e tão... que é a educação. Eu acho que essa homenagem vem coroar o nosso trabalho dedicado aos jovens, que é a educação desse país. O professor João Meira de Aguiar foi indicado para receber o título de educador do ano pelo presidente do Legislativo, o vereador pastor Paulo César. João Meira foi promotor de justiça, lecionou no Colégio Estadual, fundou o Colégio Frei Orlando e a FADOM, Faculdade de Direito do Oeste de Minas. Eu sempre achei que o professor tem que ensinar o aluno a estudar. A função do professor principal é essa. Aquela aula só teórica, que o aluno fica voando, não adianta nada. Eu tenho que levar as coisas concretas para o aluno, para que ele possa, então, estudar e aprender. Porque é estudando que se aprende. Eu aprendi, eu fiz faculdade de filosofia também, pedagogia, e me ensinaram que eu tenho que ler uma questão uma vez, ler a segunda vez, assinalando aquilo que é importante, e a terceira vez para ficar guardado na mente. A pedido da Comissão de Saúde, Meio Ambiente e Ciência, a Câmara realizará hoje à noite a audiência pública para debater a lei de uso e ocupação do solo e a preservação ambiental no município. A Comissão de Saúde, Meio Ambiente e Ciência tem sido solicitada por todos os vereadores para estar abordando e entrando em vários temas. Então, nós vamos estar hoje debatendo às 19h, aqui na Câmara Municipal, em nossa cidade, um tema importante, que é o uso e ocupação do solo aqui de Divinópolis. E dentro desse tema também, fazer abordagens da Mata do Noé, da questão da Mata do Noé, o que envolve a Mata do Noé. Vai estar conosco o Secretário do Meio Ambiente, o Ministério Público, o Ministério Público ligado ao Meio Ambiente, autoridades, o Executivo, enfim, e nós vereadores, com a comunidade. Convido você que está em casa para debater mais uma questão séria, que é o uso e ocupação do solo de nossa cidade, a legislação vigente, o que mudou ou não, o que alterou ou não na lei, o que pode ser mudado, e aí a gente se questionar o Executivo nisso aí. E nós também vemos a situação da Mata do Noé, que é o pulmão de Divinópolis. Então, convido você que está em casa e toda a mídia que dê publicidade a esse ato tão importante. Termina aqui mais uma edição do Câmara Informa. Você pode ter mais informações no blog do Legislativo. O endereço é dirconcmdv.blogspot.com Até o próximo informativo com mais notícias da Câmara de Vereadores. E aí